Nós estamos aqui hoje reunidos diante de vários Ministérios de Música, de várias pessoas que estão buscando a sede, a sede do coração da Palavra de Deus. Ministério de Música, nós não viemos aqui apenas tocar nosso violão, todo Ministério de Música não pode vir apenas aqui tocar o seu instrumento, mas tem que levar e trazer a Palavra. E nesse momento, a gente vai tocar o louvor, essa música diante do Rei, diante do nosso Rei Jesus. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração e se entregasse internamente. Se você está passando por algum problema, meu irmão, tenha fé, pois Jesus está com você, você não está sozinho. Nesse momento de oração, eu gostaria que você fosse colocando, além dos seus problemas, todos os seus queridos, todos os seus amados, que muitas vezes não puderam estar aqui, né, pra ver você tocar, ou pra apreciar, né, essa balada gospel, que é uma bênção. Então vai colocando no seu coração, vai silenciando. O Senhor ouve a oração, não precisa da gente gritar, se exaltar. O Senhor ouve o nosso silêncio, não precisa da gente gritar, se exaltar. O Senhor ouve o nosso silêncio, não precisa da gente gritar, se exaltar. Se você quiser fechar os seus olhos. Vai. 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 Vem, Senhor Jesus. O coração te bate forte e eu te ver A Tua graça hoje eu quero receber Sem a bênção do Senhor Não sei viver Deus souberta, Deus souberta O Senhor, Senhor Jesus Olhar o fundo a Teu recome para se entrar A morte não andou caminho a te verão Vem, ó santo de Israel, bem claro, passar também um grande lugar. Vem, ó rei, a nossa feita está entre Ele e do amor, é Jesus o nosso reino e rei. Por aqui, meu vento se deixe encontrar, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vem, ó rei, a nossa feita está entre Ele e do amor, é Jesus o nosso reino e rei. É Jesus o nosso reino e rei. Vem aqui, o meu vosso reino e rei, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vem, ó rei, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vem, ó rei, 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 Deus te abençoe. Obrigada.